Obrigado Sr. Presidente, bom dia a todos e a todas, cumprimento o Sr. Engenheiro Farido Oliveira. Começaria, eu tinha vários assuntos que vou dividir em duas rondas, o primeiro assunto tem a ver com o seguinte, o Sr. Engenheiro Farido Oliveira foi Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, foi Chairman da Caixa a partir do ano de 2011 até o ano de 2012, meado de 2013. Ao mesmo tempo exerceu também funções de Presidente do Conselho de Administração da Cultura Geste, acumulou essas funções, portanto de Chairman da Caixa Geral de Depósitos e Presidente do Conselho de Administração da Cultura Geste. E também acumulou funções como Presidente da Associação Portuguesa de Bancos. Houve um período de longos meses em que acumulou essas três funções, responsável ao máximo pelo Banco Público e Presidente da Associação da Banca Privada. Nunca encontrou conflitos de interesses no exercício das suas funções, como Presidente de uma associação que é esmagadoramente constituída por associados que são bancos privados, sendo ao mesmo tempo responsável ao máximo pelo Banco Público, sabendo que essa era uma condição que contrariava quase por completo, eu não digo por completo, deixo ainda aqui uma hipótese de haver outros casos na Europa, porque não há dados estatísticos sobre isso, mas da pesquisa que fiz não encontrei outro caso como o seu. Numa altura em que a Caixa de Geral de Depósitos avançou como plano de reestruturação, avançou como recapitalização, numa altura em que o Estado impostava dinheiro à Banca Privada para salvar a Banca Privada, e o Sr. Engenheiro Farid Oliveira era ao mesmo tempo o patrão, entre aspas, da Banca Privada, e o patrão do Banco Público. Não encontrou aí conflitos de interesses? Cumprimento o Sr. Deputado, agradeço a sua questão, e em primeiro lugar devo dizer que a EBF é constituída por mais de 30 associações bancárias, e a esmagadora maioria das associações bancárias são presididas por presidentes de instituições bancárias. São poucos os casos em que o presidente das associações de bancos da Europa, muito poucos, têm presidentes executivos. A Associação Portuguesa de Bancos, historicamente, foi quase sempre presidida por o representante da Caixa Geral de Depósitos, o seu presidente, na maior parte dos casos, mas nem sempre foi o seu presidente, num contexto em que a Associação Portuguesa de Bancos tinha um secretário-geral que era propriamente o executivo do funcionamento da associação, e o presidente, fundamentalmente, liderava as reuniões da direção, onde eram discutidas, digamos assim, as questões de natureza mais relevantes que se colocavam ao sistema bancário. A partir de determinado momento, e designadamente com a saída do Sr. Dr. João Salgueiro de presidente da Caixa, nessa altura acumulava também com a presidência da Associação Portuguesa de Bancos, a direcção da associação convidou então o Dr. João Salgueiro para se manter como presidente da associação. E a partir desse momento, registou-se uma tendência para que o presidente da associação fosse semi-executivo, isto é, mais do que presidir as reuniões da direção e eventualmente acompanhar o secretário-geral na gestão diária da associação, passar a ter uma presença mais constante e, portanto, um pouco mais executiva. O Dr. João Salgueiro foi substituído pelo professor António de Sousa, que pela primeira vez, e isso até requereu uma alteração dos estatutos da Associação Portuguesa de Bancos, em que inicialmente se previa que o presidente fosse o presidente de uma das instituições bancárias, de um dos associados, e o Dr. António de Sousa foi pela primeira vez convidado como personalidade, com currículo significativo no sistema bancário e exerceu essa função durante três anos como, chamemos de assim, um presidente já mais executivo. Com a saída do professor António de Sousa, a direção da associação convidou-me para acumular a presidência da Caixa, como a tinha acontecido no passado, com a presidência da Associação Portuguesa de Bancos. Isto passou-se em, penso que em março ou abril de 2012. E, nessa altura, eu era chairman da Caixa Geral de Depósitos e passei a dividir o meu tempo praticamente era de manhã num lado e à tarde no outro entre a Caixa Geral de Depósitos e a Associação Portuguesa de Bancos. Na Associação Portuguesa de Bancos, como é conhecido, vivia-se naquele momento uma verdadeira revolução regulatória. Todas as grandes alterações que estavam a ocorrer tiveram a sua expressão inicial mais significativa exatamente nesse instante. E, por isso, eu senti que não era possível continuar a dividir o meu tempo entre uma presidência quase executiva da Associação Portuguesa de Bancos e a atuação como chairman da Caixa Geral de Depósitos. E solicitei, então, já no final de dezembro de 2012, a saída de chairman da Caixa Geral de Depósitos, na medida em que considerava, na altura, que era particularmente relevante para o conjunto do sistema bancário português que pudesse dedicar o meu tempo às grandes alterações que se estavam a passar no sistema bancário. Apresentei a minha demissão ao senhor ministro Vítor Gaspar no final do mês de dezembro de 2012, mas ele pediu-me para eu continuar a dividir o meu tempo entre chairman da Caixa e presidente da Associação durante mais algum tempo. E esse mais algum tempo arrastou-se até junho de 2013. Devo dizer que, e em consciência, não senti nenhum tipo de conflito de interesses entre o facto de ser presidente de chairman da Caixa Geral de Depósitos e anteriormente até presidente da Caixa Geral de Depósitos, fazia parte da direção, e ser presidente da Associação. E por uma razão particularmente simples. A Associação Portuguesa de Bancos tem fundamentalmente três tipos de missões das quais de longe a mais relevante é o acompanhamento das questões regulatórias, a realização de parceiros, seja para as autoridades nacionais, seja para as autoridades europeias, sobre a alteração legislativa que vai ocorrendo. E isso era de interesse de todos os bancos e naturalmente senti que podia de alguma maneira prestar algum serviço ao sistema bancário nacional com base na experiência que tinha adquirido ao longo do tempo no exercício das funções na Caixa Geral de Depósitos e aos contactos que tinha também quer em âmbito nacional quer com a EBF porque eu já de algumas vezes tinha tido várias reuniões e com a própria Comissão. Portanto, não senti em resposta direta à sua pergunta não senti qualquer tipo de incompatibilidade quer por prosseguir uma via histórica quer por não haver particular conflito de interesses nesse domínio. Quais são as outras duas grandes funções de uma associação bancária? São naturalmente o diálogo com as autoridades diálogo em que se representa o conjunto do sistema bancário e a terceira parte é tudo o que diz respeito à comunicação à informação ao esclarecimento de questões de natureza técnica que são particularmente relevantes aqui não apenas para as instituições as autoridades mas principalmente para os clientes do sistema bancário e onde este incremento da comunicação é particularmente relevante. Na ordem inversa se sentia alguma incompatibilidade no exercício das minhas funções de Sherman da Caixa Geral de Depósitos também devo dizer que não. A função de Sherman da Caixa Geral de Depósitos foi inovadora em Portugal. Por minha proposta ao Primeiro Ministro e ao Ministro das Finanças realizada em 2011 propus que o modelo de governo da Caixa Geral de Depósitos se aproximasse daquilo que hoje praticamente é um modelo adotado pela grande esmagadora maioria das instituições que na realidade deveria haver um órgão devia haver um Conselho de Administração onde o conjunto dos administradores não executivos exercia uma função de acompanhamento da atividade executiva da instituição. Acontece que na fase inicial este modelo pecou por demasiadamente curto. Foi definido um modelo em que os administradores não executivos eram o Presidente e mais três administradores com uma comissão executiva que tinha sete administradores e como tal o acompanhamento em termos das várias comissões que constituí na altura designadamente a comissão de auditoria a comissão de risco a comissão de estratégia e organização da Caixa Geral de Depósitos aqueles três membros tinham que se dividir por todas as comissões e manifestamente isso era insuficiente. Chamei também a atenção para esse efeito e de alguma maneira isso também contribuiu para que na altura eu tivesse optado por continuar na Associação Portuguesa de Bancos e não na Caixa Geral de Depósitos. Hoje o modelo que vigora é naturalmente aquele que desde o início estava preconizado. Um Conselho de Administração com mais membros não executivos do que executivos que na realidade acompanham o exercício da função executiva com muito mais intensidade por um lado mais intrusivamente com maior acesso à informação e portanto são seguramente mais eficazes. Não sei se respondia à sua pergunta mas... Não estava à espera que assumisse ou reconhecesse que encontram incompatibilidades na acumulação de funções não deixa de ser uma condição que não deixou de ser uma condição contrariou a tendência à escala europeia que suscitou até alguma polémica e alguma curiosidade no mínimo nos seus congéneros nos congéneros da APB na Europa mas em todo caso gostaria de lhe fazer mais algumas questões. Quando assumiu a presença da APB falou previamente com o Sr. Ministro das Chinensas? Falei. E o Sr. Ministro das Finanças não deixou nenhum alerta nenhum aviso nenhuma observação? Portanto como quanto me recordo o Sr. Ministro das Finanças considerou que era pronto que era útil para o sistema bancário que assim fizesse até porque historicamente acompanhou sempre o que aconteceu na Associação Portuguesa de Bancos e uma vez mais desculpe dizer-lhe isto mas eu estou na EBF e sei que a esmagadora maioria é presidida por presidentes de bancos e não como está a dizer que há uma tendência diferente não há de bancos públicos neste caso de banco público não é de banco é de banco público além de ser de banco é público o Sr. Engenheiro Farid Oliveira tinha vencimento fixo como chairman da Caixa Geral de Depósitos tinha sim e na APB tinha vencimento fixo tinha sim o Sr. Engenheiro Farid Oliveira quando acumulava a função de presente da Caixa e presente da APB recebia vencimento na APB que é dominada pela banca privada e recebia vencimento como chairman responsável ao máximo do banco público prescindia da remuneração da Caixa Geral de Depósitos mas eu fiz a pergunta se recebia vencimento fixo como chairman da Caixa o Sr. disse que sim tinha-me sido fixado vencimento fixo como presidente da Caixa Geral de Depósitos quando passei a receber na APB prescindia da remuneração da Caixa Geral de Depósitos então exerceu as funções de presente da Caixa Geral de Depósitos pago com o vencimento pago pela APB que é dominada pela banca privada resumidamente é essa aversão que o Sr. pode não lhe agradar mas a verdade é essa e teve até a aceitação do Sr. Ministro das Finanças à época gostaria agora de fazer questões relacionadas com o caso Laceda na audição do Sr. Mato Gil aqui na Comissão de Inquérito ficou explícito nas palavras do Sr. Mato Gil que o Engenheiro Faria de Oliveira teve mais influência e responsabilidades naquilo que foi o envolvimento da Caixa a partir do ano de 2008 no caso Laceda do que aquilo que o Engenheiro Faria de Oliveira nos transmitiu aqui na sua audição e eu queria lhe perguntar se alguma vez reuniu com o Engenheiro Mato Gil depois daquela célebre reunião do Conselho de Administração em 2008 na primavera de 2008 ou logo após a primavera de 2008 quando Mato Gil entra em rota de colisão com o restante do Conselho de Administração principalmente com o Presidente do Conselho de Administração do Laceda Eu conheci o Engenheiro Mato Gil no lançamento da primeira pedra da fábrica de Sines em 13 de março de 2008 Terá havido uma reunião comigo e eu lembro-me de ter tido essa reunião com o Dr. Freire de Sousa e Nuno Gaioso mas não tenho 100% a certeza de ter estado o Sr. Mato Gil e teve de dizer isto porque de facto já confrontei até as outras pessoas que estavam nessa reunião que foi designadamente o Dr. Jorge de Meio e ele também não tem a certeza absoluta Bom queria dizer o seguinte eu tomei posse em 9 de janeiro de 2008 o Dr. Jorge Tomé era enquanto Presidente da Caixa BI quem acompanhava o projeto Laceda e o início do projeto Artland Convido o Dr. Jorge Tomé para fazer parte do meu Conselho de Administração do Conselho de Administração que presidi e naturalmente o conhecimento total da Operação Laceda e Artland era dele e não o meu eu tinha acabado de regressar de Madrid e estava muito longe de conhecer os contornos em que tinha sido feita quer a participação da Caixa na Laceda quer o objetivo fundamental que levou a essa decisão Sra. Gere desculpe interrompê-lo mas eu queria lhe fazer uma pergunta que é pertinente e quando foi responsável máximo da Caixa em Espanha nunca a Caixa Mãe falou consigo sobre a Operação Laceda O Presidente da Caixa Geral de Depósitos Dr. Carlos Jorge Santos Ferreira numa visita que me fez em Madrid falou-me que a Caixa Geral de Depósitos ia tomar uma posição na Laceda porquê? Exatamente porque havia uma perspectiva muito grande de realizar um grande projeto em Sines Estamos a falar por volta do ano 2006? Estamos a falar por volta do ano de sim foi foi por ocasião se eu bem me recordo de uma visita do Presidente da República em que o Dr. Carlos Jorge Santos Ferreira o acompanhou e que num jantar que tivemos ele me relatou exatamente esta situação penso eu posso estar enganado mas penso que foi nessa altura E o conteúdo da conversa foi só esse? Só esse não pediu Pronto quando o Engenheiro Ferreira de Oliveira toma funções como Presidente Executivo da Caixa em 2008 no início do ano de 2008 o único conhecimento que tinha sobre o dossiê da Laceda era esse? Exatamente E pode então promenorizar que reunião foi essa e conteúdo de 31 de Março de 2008 segundo Matos Gil foi uma reunião onde o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira tomou conhecimento de que se passavam com o segundo próprio coisas estranhas na gestão do Laceda e que nessa reunião o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira ficou com a visão e até do próprio Jorge Tomé Dr. Jorge Tomé que lhe transmitiram uma visão de que a situação da Laceda era extremamente difícil e que a partir daí com esses alertas e com esses avisos vermelhos todos que recebeu o Sr. Engenheiro Ferreira de Oliveira disse que era conveniente manter segundo os próprios a Caixa com o acelerador a fundo na Laceda por razões de conveniência política segundo os próprios houve pressão política de alguns políticos espanhóis para que a Caixa Geral de Depósitos se prosseguisse e se envolvesse ainda mais na sua posição não só acionista mas também de financiador de alguns atos de gestão na Laceda essa é uma narrativa completamente fora da realidade e eu vou explicar detalhadamente o que se passou ao longo desse período primeiro Dr. Jorge Tomé relatou uma situação que se estava como eu já referi sobre o projeto de Laceda e sobre o grande objetivo de trazer síntese para Portugal relatou-me que o presidente do grupo Mato Gil que tinha um acordo verbal para a sindicação de voto com a Caixa Geral de Depósitos na Laceda estava descontente com a orientação que estava a ser levada a cabo na Laceda naquele momento e que achava que deveria haver uma alteração da composição do Conselho de Administração da Laceda inclusivamente para o tornar mais profissional isto é com uma composição onde estivessem mais presentes especialistas do setor mais tarde vim a saber que algures em janeiro houve uma reunião do senhor Mato Gil com o presidente da Laceda em que o senhor Mato Gil que estaria acompanhado por um representante da Iber Suíças colocou esta questão ao presidente da Laceda o senhor Rafael Espanhol requerendo que era bom que ele saísse e era bom que houvesse uma recomposição do Conselho de Administração da Laceda terá argumentado também que tinha dúvidas sobre uma operação de cedência de tecnologia a uma determinada instituição e que não estaria completamente espelhada nas contas da empresa e naquele momento era ao que me foi relatado e ao que me dizem o único elemento que estaria em causa nessa altura o doutor Jardim Tomé trocou depois impressões comigo sobre esta questão e vim a saber atenção que o doutor Jardim Tomé era administrador também da da Laceda que contrariamente à expectativa que tinha sido criada nessa reunião que sim senhor a que o presidente Rafael Espanhol estava disposto a sair e para haver uma reorganização do Conselho que um conjunto dos acionistas espanhóis tinha rejeitado liminarmente essa solução e inclusivamente teriam feito queixa à CNVM de que o grupo português estava a tentar tomar conta da Laceda e que iria ser requerida uma OPA sobre a Laceda e nessa altura eu e o doutor Jorge Tomé com total consonância dissemos isso é impensável a Caixa não vai fazer uma OPA sobre a Laceda pronto e aqui é que começam alguns desentendimentos que vieram mais tarde a levar a que a Caixa Geral de Depósitos tivesse posto fim ao acordo que tinha com o grupo português Imato Gil entretanto as contas de 2008 são aprovadas em março chamando-se a atenção do auditor para as dúvidas existentes desculpa contas de 2008 ou 2007 as contas de 2007 aprovadas em março de 2008 foram aprovadas sem nenhuma reserva sem nenhuma sem nenhum comentário sobre qualquer tipo de situações de irregularidade que tivessem sido descobertas até essa altura ou seja o doutor Jorge Tomei não manifestou nenhuma oposição nenhuma reserva em relação às contas 2007 não houve reserva ninguém nem dos administradores sequer do grupo Imato Gil não houve reserva nenhuma acho que foi transmitido pelo senhor Mato Gil por isso é que estou a fazer a pergunta posteriormente como é do penso como é do vosso conhecimento verificou-se também que devido à quebra da cotação das ações da Laceda que já ocorria o grupo Selenis o grupo Selenis a Selenis SGPS que tinha um financiamento da Caixa com rácio de cobertura de 135% desce o rácio em 9 de janeiro de 2008 e ele chamada a atenção para a necessidade de repor o rácio de cobertura na reunião no lançamento da primeira pedra quem fez o discurso da parte portuguesa foi o doutor Freire de Sousa não o senhor Mato Gil e o doutor Freire de Sousa tanto quanto eu e o doutor Jorge Tomé nos recordamos terá dito que a sua missão estava cumprida no sentido em que o grande objetivo era de facto a instalação em síntese da fábrica e não nos admirou que o doutor Freire de Sousa tivesse apresentado a demissão a seguir juntamente com o doutor Nuno Gayoso e só por coincidência também o doutor Jorge Tomé porque o doutor Jorge Tomé deixou de ser administrador da Laceda porque concluímos que não fazia sentido que um administrador da Caixa que ao mesmo tempo acompanhava a Caixa BI que era dentro do grupo quem seguia este projeto se mantivesse como administrador da Laceda e foi substituído pelo doutor Rui Soares nessa altura não teve nada a ver eu ouvi a intervenção aqui do doutor Jorge Tomé não tenho a certeza que ele tenha dito isso mas não teve nada a ver com qualquer posição de consonância ou dissonância do doutor Jorge Tomé com o grupo Imachil ele saiu da Laceda porque não era conveniente enquanto administrador da Caixa que se mantivesse como administrador da Laceda portanto é outro assunto que é da maior importância clarificado pronto e em relação à sua questão depois posso continuar muito sobre sobre o projeto da Laceda e o projeto do Arta mas fica à vossa disposição mesmo para terminar até porque também outros deputados irão fazer questões e há mais rondas só mesmo para concluir o que o senhor Matos Gil nos disse foi que o engenheiro Farid Oliveira nessa reunião de março de 2008 assumiu uma posição contrária quanto à política em relação ao seu antecessor Carlos Santos Ferreira em relação à política de envolvimento da Caixa no Laceda e também nos disse que o senhor engenheiro Farid Oliveira transmitiu nessa reunião passo a citar não convinha fazer muitas ondas para não entrar no conflito com aquela região com a Catalunha e depois transmitiu-nos que o engenheiro Farid Oliveira não teria sensibilidade ou conhecimento do que se estaria a passar são palavras aqui do senhor Matos Gil na audição que se realizou e portanto levantou as maiores suspeições não diria suspeitas mas disse que se trata suspeições sobre o grau de envolvimento do engenheiro Farid Oliveira naquilo que foi a partir de 2008 a política da Caixa no Laceda com a subida do seu compromisso financeiro e da espera para concorrência de estar Sr. Deputado em primeiro lugar eu de facto não me lembro dos termos em que na reunião tida com o grupo Emato Gil onde eu estive presente utilizei mas em primeiro lugar queria dizer queria dizer que não houve alteração nenhuma em relação àquilo que eram ou que tinham sido os grandes objetivos que levaram à presença da Caixa como acionista da Laceda e a trazer o projeto Artland para Portugal o que houve sim foi naturalmente um ato de gestão que eu julgo de responsabilidade que era completamente evitar que a Caixa fosse obrigada a fazer uma OPA sobre a Laceda isso sim é que era a questão fundamental quanto ao resto devo dizer que eu estive enquanto Sherman da Comissão Executiva do Banco Caixa Geral estive umas três vezes em Barcelona numa delas a convite de uma instituição catalã onde fui fazer uma intervenção sobre as relações entre Portugal e a Espanha e naturalmente aproveitar para referir o projeto que a Caixa estava a introduzir em Espanha e houve um almoço de seguida onde um representante da Generalitat me convidou para ficar na mesa da presidência desse almoço e apresentou-me o senhor Rafael Espanhol como sendo um dos grandes empresários gestores da Catalunha e foi aí que eu conheci o senhor Rafael Espanhol que depois tornei a ver também no lançamento da primeira pedra não tive mais nenhuma conversa a não ser o conhecimento que tinha que para a Generalitat e isto tinha-me sido particularmente informado pelo doutor Jorge Tomé e com as pessoas da Caixa Capital que acompanhavam o projeto que para a Generalitat a Laceda era de facto uma empresa de extraordinária importância e que a própria Generalitat estava envolvida como veio a estar posteriormente no financiamento para poder na fase em que a Laceda entrou em problemas financeiros para ajudar a resolver o problema nada mais do que isto lhe posso dizer não tive uma conversa com nenhuma pessoa a nível de topo da Generalitat com exceção desse almoço que eu nem me lembro quem foi o representante eu acho que era na altura o responsável pela área industrial ou pela área comercial não me lembro bem da Generalitat não tive mais de nenhuma conversa de nenhuma espécie com membros da Generalitat e naturalmente tinha a noção de que a pressão dos acionistas espanhóis junto da CNVM que depois aliás veio dar inteira razão à Caixa em relação à Caixa que foi apresentada e portanto nada se passou mas o que eu não podia aceitar era de facto que a Caixa tivesse que realizar uma opa sobre a juntamente com a e Matos Xiu sobre sobre a Lá Seda